caraca não fala, se você falar eu não, não, bela, caraca, bela te dá de sininho, é, é, aku punha a baju, ai, saia te dali rar, mafia, tutung fans, tutung fans, oh my god, this, sulim, baguço, saia senã, dia, full day, Lian, out, aku mau mandi, falzi, no, tungu, kamu tungu, se ela sai live kamu mandi, os caranteris, saia tu lagi, não, ah não, maf, maf, não, não tem paus, tem paus, não tem paus, não, bela, caraca, bela, tudo, oh, you hold, oh, não, have one song, you, you, you hold, you hold all, não, tá, agora, agora vai pro quartinho, se ela sai, se ela sai, se ela sai, tem uma kassi, anak doar, kamunguila, imagine, doar anak, saia pu sim, doa anak guila, o cara não ajuda, velho, o cara é desgraçado, cara, o cara não ajuda, não, agora vai, é que vai, vai, Davi Mara, Samaria, tá, tchau, e não, anak, saia mati, apa, anku, enggak, enggak, aku, ngakak, riz, smile, ketawa, ketawa, aham, banyak anak, banyak uang, sirius, tchau, assalamualaikum, walaikum, walaikum, jamsa, polo, gipo etiket, tá, borrão, não, não, sem bater, Bela, não, espera, espera, não, dá aqui ele pra mãe, dá ele pra mãe, não, bate, vento, não, se quer abrir praia, Nico, 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 tô com a boca vermelha? Eu gosto de estar comendo neite, oh my god, Nico, Guila, Dudaluchutri, Makassi, oh, Duaributi, Garaz, Orang, Disini, Hello, Seluma, oh my god, Hello, Semua, Selamat, Malam, Apacabar, I, comentari, need, leg, leg, comentar, Kenapadavimara, Karna, Rian, Harus, Pergui, Kegrahalagi, Tolong, Dea, Membri, Satu, Baju, Tapir, Rian, Disini, Samasaya, Rian, Samasaya, Tentos, Falou, Gosti, Fala, Hello, que deu uma milha, tem que dar Hello depois. Kumara, Damandamã, Pekafani, Sayatoba, Tapir, Dê-a-te, dá-lhe-cê-n-e Dê-a-te, dá-lhe-cê-n-e Dê-a-lhe Fala-se lá, Marmela Mala, né? Adu, sua missa, né? Cunhunhun kemana, digraha. Dia, harus, menbili, jersi. Untuk, davi. Sir, sirahat, bezok, on fire, né? Gol, stratus, ribu, oran. Bezok, PVG. Bezok, PVG, pagi. Jam, sapulu, saia de PVG, ganti, ini. Sua mikita, so sui. Bom, pa ke batik, saia tida punha batik, nanti saia... Pa ke? Ma u jersi, saia punha, tapi harus, stratus, ribu, oran. Saia give away. Bom, suda macan, suda, saia macan. Sirikit lagi. Não, sirikit hari ini. Saia tidalapa hari ini. É, jangan lupa follows. Nico, oi Nico. Bela maná. Ah, let's see. Oh, Nico. Oh, my God. Tira o maná. Tips diet. First thing. Tampa gula. Second thing. Tampa oil. Third thing. Exercise. Exercise set up hari. Harus. Tida, exercise. Badam. Dilek. Bela, o da escola, o da. Bela, o muberapá, dela pantahun. Nico, bele de mana, de tocopedia. What is that, listen? O da como, mascara monkey not. Dilek. 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 também saia de açúcar que lua machete apaque baya saia e rádnante que baya baju tradicional a saia chobá ó macanã kitadirumá tiro tampa gula saia açúcar chocolate saia raros macan chocolate setiá pari sirius tapi saia te dabisa tapi saia açúcar talia ini açúcar chocolate açúcar tiro macan estratos porcentes errada sirius tida macan junk food tapi dia macan maximum pizza tapi pizza tida pizza pizza pizzenak serrada bela conselagi suami kumana saia tidak tahu suami saya disini ini dekat saya tirumara tirumara tiru disini nikulapa bela luchu bela luchu ayamim sayamau tapi susa ayo berdoa semoa jangamara berdoa sajá kitaharu su porti pera pera eu gosto Tiga Põe Bela Bela Sulim de mana De escola Guru Diá Kassi Aio Lion Tiro Aio Sayamaú Dianga Mau Kassi Sayama Lion Ada Ora Inigila Ada Ora Inigila Kassi Lion Limajuta Sayapusim Harini Sayapusim Atrimakasira Manatiro Di Kamardia Kenapá Kenapá Sulim Full Day Sayapusim Sayapusim Kamu Kamu Tia Peque Sirahat Dulu Ó Escaram Kamu Makan Mandi Istirahat Besokim Besok Tom Estadion E Ya Apakabela Bisabada Blum Tapin Antidi Arus Saying O que é que você está aqui? O que é que você está aqui? Por que você está aqui? Ah, você está aqui, você está aqui. Já se percebe aqui. Já está, diga. O que é que você está aqui? O que? Porque ele está... Está bravo. O que? Com as camisetas. O que é que você está aqui? O que é que você está aqui? Ayo Stratozribu Orang, sayapiki do Wahari. Quê que Stratozribu Orang? Niko. Inimahau, Niko. Inimahau. Kamu Keluá. Pekasama Fani, demais, diabo. Seu quebrado Seu quebrado O cara está com a vida Espera Timo Timo Pelo maluco Timo 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 Quê Agora para por favor O que você está falando de um Niko Tô falando que o Nico, ele tá perguntando por que o Nico fica na... Não fica na gaiola. Agora, guarda a flauta. Guarda a flauta. Guarda a flauta. Por favor, Bela. Sayá, fãs, Bela. Sirius, Camu, Maú com C. Maú? Satu Hari? Fu? Não, agora chega. Agora chega. Bela Tutum Fens. Mami Mara... Sayá Mara, escarã. Tô botando. Bota no lixo. Maú? Calinha... Bezó. Icut que estádio? Icut? Sayá... Não, sayá te damará. E, mana? Sayá... Wayá, fãni? Sayá off live? Tá, 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 tá. Bezó que temo... Ayô. Camu sucá. Sayá sucá. Tira o bezó que maim, maim. Duda sucá, cutin sucá. Sayá sucá, semuá animals. Tá, pide indonízia... Calinha te dá sucá... Dog, right? Orang musselim te dá sucá... Te dá sucá dog, samá te dá... Te dá bissá macan... Babi? Babi? Beto, não é? Você sabe, você respeita Você tem que respeitar Isso, como é isso? Há muitas pessoas muslim De lá Você não sabe Você não sabe Você é muito bonita Muslim Mas não tem que usar Porquê? Você não sabe Você é muslim Mas não tem que usar Ok, eu não tenho um hijab Eu não tenho um hijab Bisa? Não, pai Muitas pessoas não tem que usar Mas não tem que usar Mas não tem que usar Muitas pessoas não tem que usar Não tem que usar E... Saia malta Ujuga A da Juanita Muslim Tapi Full Full cover Face Tchadar Tchadar Semua Only Face E tu tchadar Tapi Muslim Sama Muslim Sama Tapi Dibawa Dibawa Baju 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 Normal Baju Normal Baju Normal Baju Bagus Ah Escaram saia Amém Gerti Tapi Tidá Papá Juanita Muslim Muslim Tapi Angga Mau Hijab Tapi Nanti Munkin Mau Bisa Tapi Ok Juanita Ok Saya Mau Hijab Munkin Besok Saya Tidá Mau Bisa Dugar Saya Hijab Harini Besok Tidá Bisa Bisa Juga Tidá Tidá Oh my god Tidá Bisa Tidá Bisa Saya Pusim Orang Bilan Bisa Orang Bilan Tidá Bisa Commitment Saya Mengerti Sekarang Karena Saya Tidá Mengerti Tapi Saya Respect Banyak Harus Konsisten Bagus Saya Suka Karena Bagus Saya Belajah Saya Mengerti Orang Indonesia Karena Di Brasil Diferent Tapi Ada Muslin Di Brasil Tapi Mungkin Lima Por Sen Tidá Banho Orang Bebagus Consistent Ya Saya Respect Of Course Process Anya Mom Pakai Hijab Mungkin Nanti Saya Choba Tapi Saya Tidá Muslim Saya Christian Tidá Papa Tidá Kamu Tidá Kamu tahu Saya Tidá Tidá Kamarim Kamarim Tapi Saya Bisa Makan Bisa Tapi Saya Minum Banyak Saya Minum Banyak Makan Ok Tapi Minum Kalian Ini Kuat Serius Saya Respect Saya Respect Orang Puasa Kan Suss 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 Puasa Saya Coba Ramadhan Lagin Saya Coba Tapi Saya Tidá Tau Saya Bisa Ful Puasa Bikin Serrat Saya 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 I'm Proud Proud People Puasa People Puasa Suss 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 Harus Kuat Sama Ibu Mila Ibu Mila Puasa Dia Sama Suami Dia Puasa Ai Terima Kasi Dia Bekerja Sayap Kiki Ibu Kasi Ibu 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 Kuat Dia Bisa Tidak Tidak Papah Lama Puasa Tidak Bisa Ibu 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 Bera Panak Orang Puasa Bekerji Ai Nico Kamu Dilek Nico Poxa, Niko E agora? Não, não, não Niko de leque Camu gorembesó Sayamau gorembesó Camu Guila Hello, Semua Duari, Bully, Marats, Orang Disini Ayo, Semua Semua ini, Baru, Orang Baru De Tik Tok Sayam, Kamu follow Sayam Kana Kamu, Munkin Tik Tok Jangan lupa follow Sayam Sayam Orang Baig Sayam Orang Baig Estratos de bu Orang de Tik Tok Go Tolong Sayam Pekadulu, Sayamau Pekad Tapi Orang takud Sayam Kana Sayam Tidabisa Pekad Tidab Timu Tidab Putri Tidab Deia Tidab Fani Tidab Ada kunyunyun Kunyunyun Bissah Sayam Bulun follow Kassian Sayam Kamu kuat Sayam Kuat Karam Sayam Punha Kalian Ni Ni Ai Niko 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 Gila Vem aqui Besok Bezok Pergi Que Estadio Yes Kita Ikut Ai Osemo Abertemu Chantik Trimakasi Jangan Sedih No Sayat Da sedih Mom Live De Estadio Ya Sayat Choba Karna Disanah Konex Dilek Sirius Konex Dilek De 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 Estadio Weyate Dab Bissah Instagram Dab Bissah Aku Sudah Belly Ticket Ayo Betem Ayo Ituburum Apa Inim Ai Sayat Da Tauna Madi Barraza Indonízia Namah Barraza Ingris Cocktail Ibu Lilis 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 Satu Oran Bekerja Samasaya Hello Lilis Apacabar Skaransaya Bissah Bichara Barraza Indonízia Limatah Runaluk Itabichara Samah Google Translate Sirius Lilis Bekerja Samasaya Samay Bumila Tapi Lilis Lilis Bekerja Samasaya Duatahun Siapamom Lilis Dia Bilang Hai Ini Saya Lihat Dia Tutung Tutung Fans Burun Park Austrália Timo 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 Tidá Tidá Da Live Sayama U Tapi Tidá Bissah Samah Itin Mom Munkin Sayah Chobakirin Dime 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 Untuk Dia Itin Apakabah Sayah Maria Sayah Orangbaik Ayo Pekar Sayah Mau Pekar Dengan Kamu Sayah Kuah Kare 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 Ó Timo Timo De Live Tidá Bissah Sayah Press In Tidá Tidá Adah Namadiyah Eita Resenha Cara Minha Mão Fiz Meu Deus Essa é uma Um minuto Tira o Happy Tira o Guila Sayah Chobak Tidá Adah Nico Aqui Nico 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 Vem 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 Tira o Tira o Sayah Tidá Tau Tira o Tira o Tira o Tira o E Tira o 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 Hello, mamabela Hello Hello Doaribu Tigaratus Orandissimi Hello, Samuá Apacabá Saia Tidabisa Pekais Karankana Saia Haru Stidu Saia Mau Live Tapi Tapi Tidabisa Niko Saia Haru Skaran Tidu Não, Niko Hello, Samuá Doaribu Oran Tigaratus Saia Tinta Kaliani Tapi Saia Harus Abis Lives Karan Karna Tiro Samabela Harus Tidu Nanti Bezok Diama In Bola Kitabertemude Saná Oh my god, não Dewi, não Não Saia Mau Tingal Samakamu Saia Tinta Kaliani Niki Toma Niki Taki Bella Bezok Scola Saia Tidatau Bunkin Nou Nounounounounou Oh my god Saia Tinta Kaliani O que é isso? Muita gente vai fazer uma post-stories, ok? Aí você vai... Estou longe de sair, estratos de rio, na mira, no... Que na pabela de escola. Muita gente vai pegar que escola, tá? Que sair, gente vai... Sato de... Se... Blum? Sato de... Se... Blum? Beto? Beto? My God Nico Por favor não Tá precisando de rar Saiu rar Ó dia Dia maluco e du Tá precisando de tinta Com a minha iní Chichiro 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 chichira Sua micu Como? Sai ali Jame de la pan É jame de la pan Escarna saya harus Tapi Hari sábado Hari minggu Saya bisa Saya bisa pecar Karena saya bisa Tidu Jame sa puluh Jame sa blás Tidak apa Saya bicara sama Ichan Sama timu Sama putri Kita pecar Sábado Ata o minggu Sábado Bagus Saya tinta Kalian iní Oh please Jangan lupa Falou saya Tolong saya Estratribu Orang Tolong saya Ya Ya kita harus Tidak Karena Besok Kita Harus Kuat 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 Ayos Semua Berdoa Hari ini Hari ini Kamu Sebelum Tidu Sebelum Tidu Kamu Berdoa Plis Tolong Kita Harus Ok Mung Tchapet Tchapet Tapi saya Anggama Wabies Life Ya Amin Terima kasih Banyak Untuk Semua Nonton Life Sayah Sirius Sayah Senans Kali Setiap Hari Sayah Senan Sayah Berdoa Untuk Kalian iní Kana Sayah Tinta Kalian Sayah Senan Sayah Punya Banyak Teman Karan Sayang Amau Wabies Tapih Harus Duaribu Orang Disini Nonton Sayah Sayah Tinta 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 Ok Selamat Malam Untuk Semua See you Besok Besok Sayah Sayah Bikin Video Bikin Vlog Sayah Alergia Sudar Sudar Tidabisa It's ok Bye 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 I love You Bye Bye